Bom dia, bom dia! Olha aí, tá achando que a vida é fácil aqui? Dá uma olhadinha, vou trabalhar agora, hein? Olha só onde que eu tô. Olha só. Isso aqui é o verão na América, tá, gente? Tá vendo aí? Olha aí. É o verão da América. Quer vir pra cá? Quer virar picolé? Então vem. Eu já tô quase um sorvete. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô filmando mais ou menos pra você aqui. Acabei de chegar no trabalho. Tô todo encapuzado, parecendo que vou pra lua. Caraca, tá aqui já. Carrinho bom pra neve, viu? Tô na casa de um americano aqui que fala português. Fala aquele português. Oi, tudo bom, Samuel? Eu falar português. Cara, gente boa pra caramba. Ele mora nessa casinha aqui do lado aqui. Você entendeu? Muito bacana. Lugar bem aconchegante assim, né? Dentro de casa, porque fora você vira um picolé. Tá bom? Quero deixar uma mensagem pra vocês nesta manhã que diz o seguinte. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. ânimo, força, coragem. Porque sempre haverá uma luz no fim do túnel. E essa luz é Jesus. Forte abraço. Você comprou um F pra menina? Sim. Sim. Sim.